Nossa exterior inspection checklist, então cover removed, removed os calços, porta de carga fechada, travada, sem o stand pin, porta de passageiros fechada e travada também, calços sem os podes, estamos com o capô fechado, isso também conferido, o trem dianteiro conferido, o capô fechado e também o oil deep stick checado, fechado na posição, podes fechados também e todos alinhados conforme o evento, então vamos embarcar. Então exterior inspection, shocks removed, covers removed, tail stand removed, cargo pockets closed, cargo door handles aligned and locked, passenger door handle aligned and locked, right calling closed and locked, oil deep stick closed and locked, left calling closed and locked. exterior inspection checklist completed, vamos para o internet então para a gente preparar, seria o nosso primeiro oficial que estaria fazendo essas ações, verificaria também lá a zona 6, todos os componentes que precisam estar de atrás, conferindo todos os assentos e os cartões de embarque que estão ali dentro, então all switches off, secret breakers all in, static air, all switches off, parking break a gente cicle ele aqui de novo, oil, full forward, bleed, indo aqui então, ventilations podem deixar em closed, closed e standby flat motor, então cockpit inspection checklist, emergency equipment checked, QRH, POH, só colocar aqui para a gente fazer o travamento do pin lá atrás, all switches off, secret breakers all in, static air, energy separator normal, fuel set, fuel shoot off, unit habit, fuel shoot off, emergency power lever normal, prepare for forward, air conditioning off, bleach off, fuel tank selectors on, ventilations off e standby flat motor. Vou deixar as duas que a gente está com o óculos bem nivelado aqui, você vê que pode deixar o sol também assim, então o Prat-Lite inspection completed, vamos para o preliminar cockpit. garoto, 취. Cuidado de entrada, değeremänner umaaching 1.1.0. adrenaline. Fire detector test. Blueeselector test, 뉴스 hic, check outòект skats masters, Uksu IV11 on the ground state, Dá para pegar uma X, um V-7, um V-9, um V-9, um V-9, um V-9. Um V-9, um V-9, um V-9, um V-9, um V-9, um V-9. Um V-9, um V-9, um V-9, um V-9, um V-9, um V-9. Aqui nós vamos ter hoje risco de obstáculos, drones também, que pode ser um risco, também o risco de edificações. Procedimento de táxi em alta, passada de cautela aqui, e aí ingresso nas posições de parada somente com balizador. Uso de continuity set também, só para a gente analisar para a nossa aproximação, e para a aproximação também. Em caso de pausa de motor, a gente vai tentar voltar para a pista, mas caso negativo, decolando aqui do auxiliar que a gente vai decolar hoje, nesse segmento aqui, procurar avenidas mais abertas aí, ou os campos que a gente tem também com os parques. Presta, então, a coordenação é a posição 2-4, que é a posição que a gente está. A gente está na 2-3 e o 2-4 estava desocupado ali hoje. Fica ali em frente ao hangar da Gol, teoricamente, aqui. E o desembarque de passageiros, quando a gente chegar, é sempre fazer o deslocamento via vans, e depois fazer o embarque lá no portão Charlie, para inspeção. O pushback é sempre obrigatório, então a gente já está com o cara do pushback aqui pronto para a nossa saída. Trânsito de pessoas aqui a pé, nessa região, é proibido, né? Então a gente tem que usar sempre o transporte aqui da localidade. Estamos no Charlie 208, de 867 HP, o voo é o 5226. Essa é a meteorologia no momento aqui, 20 graus, está bem tranquilo, 35 à direita. A gente vai usar o CIDAR, a pista está seca. Estamos no vento de esquerda aqui, de 5 nós, e red wind de 6 nós para a decolagem. Vai ser uma decolagem normal, só vindo com 75, rodando com 85. A aceleración altitude vai ser em 3031. 1.550 é o mínimo para a nossa decolagem, e o autorizado Baiano Bravo no nível 090 final. O toque de decolagem vai ser o 2397 mesmo, pelo que a gente calculou, com a temperatura de 20 graus. E após a decolagem, o climb vai ser de 2220, aqui um pouquinho abaixo, talvez, para computados aqui. Os notandos em São Paulo, então, em Congonhas, com uma informação que a gente não vai ter horário de decolagem. A torre não passa essa informação aqui em Congonhas. Necessidade de uso de slot, nós não vamos precisar também. Temos um horário de fechamento de pista, mas nada que influencie a nossa operação também no horário que a gente vai chegar. Então, de notandos é só isso. Sobre a meteorologia, para Congonhas, até Jacarepaguá está bem tranquilo. A gente está com um bocadinho de bolosidade chegando nesse trecho aqui, saindo de Congonhas. Não tem nada de descarga elétrica nesse horário para a gente também, então está bem limpa a nossa rota com relação a CBs ou coisas desse tipo. Meteorologia, praticamente 25 nós, de 15 nós, mais ou menos, o vento de travessa está estimando 1h45, mas é provável que tem bem menos que isso. Aliás, 1h45 está estimando com o Rio de Janeiro final, então para passar em um Juliette-Romeu ali, o Jacarepaguá vai ser bem menos. Para as nuvens baixas que nós podemos encontrar aí, para caso de uma emergência ou coisas desse tipo, a gente está também bem tranquilo. A nebulosidade está mais alta hoje. Mínimo de reclamamento para essa rota, 1.550, a gente está decolando 1.700, aliás, e a gente vai usar o regime de Max Cruz nessa rota. Take Off Weight. Nós estamos decolando hoje com o Thiário Novembro Tango, 25513 com 143, então o nosso manifesto de carga, São Paulo para o Rio, a gente está decolando com 1.700 libras, 9 passageiros no total, com 10, 10, 10 aqui, decolagem de 33 e pouso de 32. Nós temos disponível, se necessário, 148 quilos, que a gente poderia abastecer a mais aí. Peso de decolagem 3930 e 3707, peso de pouso em Jacarepaguá. Vamos decolar da pista 3.5 direita, as decolagens, as velocidades vai ser de 7.5, vamos andando com 8.5, decolagem normal aí. Quando o de voo que foi passado, então, a gente tem DCT Yucott, e aí a gente ingressa lá nos corredores para poder descer para Jacarepaguá. Alternativa se for o Galeão, mas muito provável. Podemos também solicitar Santos Dumont como alternativa aí. Saída Baião no Bravo, decola então para 3.49 aqui, curva direita, 3.500 após 3.500, a gente tem um limite de velocidade. Esse setor 5.400, 4.500 e 5.000. Então, a MSA, vou colocar uma média aí, colocar um pouco a mais alta que nós estaríamos atravessando. Com 5.400 aqui, a gente considera a nossa MSA para poder, caso necessário, alguma emergência, coisa desse tipo, a gente faz a restrição. A gente pede para liberar essa restrição de Vum, vou aqui 5.500, mas essa é a nossa primeira restrição quanto para decolagem. Depois Baião, e aí segue para Iurem. Estamos na posição 2.4, o táxi vai ser muito provável pelo pátio principal, Lima, cruza na Juliette para a Delta, e aí decola da 3.5 direita. Vamos na posição 2.4, a gente segue ou na Whisky ou na Yankee, para que eles puxarem a gente melhora aqui, e aí Lima para sair do pátio. Então, vamos configurar aqui o VOR de Congonhas e também o VOR de... Para sair da gente configura, então, o VOR de Congonhas e se precisar, o de Bavichagio Oscar, ele vai corsecando com o São José. Então, para qualquer normalidade, até 60 nós, ele vai parar, por qualquer normalidade, com o Callout de Stop. Acima de 60, a gente só considera o Stop, se for por conta de aeronave segura para o voo, por conta de Engine Failure, Engine Fire, ou por conta de Wind Shear. Caso alguma door on latch, ou qualquer outra normalidade que a gente considere que voar é o mais seguro, a gente considera Callout Go e procede a decolar. Caso de qualquer falha após a decolagem, a gente estando fora do solo, se estivermos com o Flap 20, a gente mantém 85 nós. Caso contrário, no EX, com o Flap Take Off Approach, no caso do EX, 90 nós. Se a gente estiver com o Flap Up, conforme as duas frotas aqui, a gente mantém 85 nós após a decolagem. Brief completo, é só fazer um brief com os passageiros. Meus clientes, sejam bem-vindos ao Cessna Caravan. Esse é o voo 5226, com destino a Jacarepaguá. Nosso tempo de voo é de aproximação de uma hora e 25 minutos. O tempo em rota é bom, vamos fazer de tudo para trazer o máximo de conforto para vocês nessa etapa. Lembrando que essa aeronave não possui banheiros a bordo, você também já sabe, mas não posso lembrar, é proibido fumar a bordo. E todos os dispositivos eletrônicos devem permanecer desligados durante todo o voo. Temos quatro saídas de emergência, duas na parte traseira e duas aqui na parte dianteira, comandadas somente a abertura sob o nosso comando. Temos aqui também o aviso luminoso de cinto, mas pedimos que mantenham os cintos afivelados, mesmo que esse aviso esteja apagado durante todo o voo. Para maiores informações de segurança, sugiram que leiam os cartões que estão no bolsão da poltrona à sua frente. Pela atenção, obrigado. Tenham todos um ótimo voo. Está sendo meu flow aqui, before, start, on, region. Nessie Claw parking brake, start checklist. Exterior inspection checklist. Completed. Tail stand pin. On board. On board. Parking brake. Set. Fuel quantity. 1,700 pounds. Passenger briefing. On board. Down to the line. 5226, request pushback. 5226 pushback approved. Pushback approved, Azul. 5226. Clear left side. Clear right side. And below the line. Doors and windows. Closed. Closed. Beacon navi. On. Fuel boost. On. Avionics. One on. Fuel tank selectors. Both. Power lever. Power lever. Idle. Fuel condition lever. Cut off. Propeller area. Clear. Before start checklist. Completed. Select back autorizado. Bora. Time. Start. Start. Start on. Ignition. Air pressure. No fuel flow. Fuel flow range. Monitor ND. Energy. Back it out. Back it out. Fuel bus to normal. Back it out. Transponder. Informe. Stand by. Voltage em 28 volts. Saída configurada. 5500. GPS. And vertical speed 1000. After start checklist. External power. Off. Annunciator. Exchenguished Standby Set 1013 set 5226 Request taxi 5226 taxi to runway 35 Right via taxiways Lima Julian Delta Hold short runway 35 left Taxi to runway 35 Clear right side Pass Check Pass Check Back instruments Pass 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 Out part Pass 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 Trans exercises Pass 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 Lima, o dia é cheio de volta. 5226, prontos para o departamento 5226, winds are 0327 knots, cleared for takeoff, runway 35 right squawk 4420, azul 5226 Clear right side 4226, winds are 0327 knots, cleared for takeoff runway 35 right Launch, line, reload the line Confirmed Confirmed Fuel condition lever Fuel tank selectors Both External lights On Ignition On Transponder Out Before takeoff checklist completed Takeoff Takeoff power set Speed alive på Classic Operate Takeoff Contact Contra Constant Contact Up 示ult Contact Contact We have a Contact 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 400 feet Flaps up, please And flaps up And flaps up Speed check, flaps up After takeoff checklist Off Off Set Up Down to the line Park level change 108 knots Set, autopilot on Set, autopilot on set Autopilot on set Sailor Rally A CIDADE NO BRASIL 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 Altimeters Ender twice set Standard set, after takeoff checklist completed Aqui Monte tráfego, ele passou no 4000, deve ser que ele recolou Under to go Out, 9000 Temperatura de 9 graus centígrados Graus 1861, nosso max torque R$750 Um, 860 1,860 Um, 1334 Um, 860 E o consumo de 456 Tem que ajustar bem aí o flow desse avião Ah não, no max, tá certo, meu 10 graus, max é 411, ainda tá alto, ainda 456 Power set, propeller RPM set Backslides and belts Vamos fazer o exercício de QRH? Vamos lá O que você pensa de uma enginho de percoço hoje? Enginho de percoço, vamos fazer isso Traz o iPad pra cá Voltage Low no eX, vamos ver se tem algumas diferenças Então, RG Low chega aqui Bus volts checks A gente vem aqui em Engine e System E aí avalia como que está a bus volts No caso aqui, desse caso específico Bus volts está em 28 volts e o generator está em 40 A Outra página de engine, a red voltage low annunciator followed by open tripped bus 1, bus 2 e standby power circuit breakers, que seria, se tivesse saltado, por exemplo, bus 1 e bus 2, ou standby power, que está nessas duas barras também, se eles tivessem tripado depois da voltage low, can indicate a feeder fault that has isolated itself, the not closed reset the open secret breaker, the red voltage low annunciator should go off after the secret breaker opens. Então a gente pode ter a red voltage low gas message, saltar algum desses cbs, nesse caso a gente não reseta os cbs, porque a barra ela se isolou sozinha, e aí a voltage low é para se desaparecer. 2, standby power out, standby power a gente verifica que você está 1, então aqui no caso está 1, se a bus volt is less than 24.5, verify generator off and standby power in off indications, no caso a nossa bus volt está de 28, e fosse o caso de ela não estar, por exemplo, aqui a voltagem está em 28 volts, se ela estivesse com 24.5, a gente vai lá, gencont engine field circuit breaker closed, bushing, então gencont engine field circuit breaker, a gente colocaria isso para dentro. 2, proper low, last two breakers, ok, generator switch reset, a gente vem e dá um reset para frente. 2, standby power out, switch off, then on, ou seja, você vai tentar restaurar o alternador, já que o gerador pode estar fora também. Se a bus volt is still, 24.5, que é o caso, por exemplo, se ela estiver abaixo de 24.5, a gente está com 28 agora, né, porque a gente está simulando, elétrico load, reduce, aí ele dá as opções aqui de quais as posições você pode desligar para diminuir o consumo elétrico. Avionics standby power switch off, avionics standby power switch a gente põe para off, e também avionics bus tie switch, põe para off. Cabin lights off, a gente desligaria todas as luzes. Econ lights off, landing and land lights off, landing and taxi lights, note, keep landing lights until, and, taxi, rock and light off, until required for approach and landing. Prior to landing, turn both left and right, landing lights switch on. A diferença dos checklists, eles recomendam você ligar só a left landing light durante o pouso nos outros caravans, né, por conta da carga elétrica, afinal de contas, as luzes dos outros caravans, elas não são de LED. No EX, todas elas já são LED, né, nas asas, então, você pode ligar as duas landing lights na hora do pouso, porque ele não vai fazer nenhuma influência tão significativa no consumo elétrico. Venture fans off, então a gente desliga aqui em cima. Air conditioning, se estiver instalado, a gente desligaria aqui também. Tempk knob adjust, ou seja, esse knob de temperatura aqui da bleed, né, olha aqui desse lado, esse knobzinho aqui, caution. Quando bus volts drop below 23 volts, a bleed air valve will fail to open position. Então, assim que se a voltagem começar a cair abaixo das 24 volts, que é a voltagem da bateria, afinal de contas, quando a gente tem a bus volt, a voltage low, significa que nós não temos nem gerador, que provavelmente já deve ter caído da barra, e também não tem alternador. Então, se cair abaixo de 23, a bleed air valve não vai conseguir manter em open position, ou seja, ela vai, ela vai eletricamente acabar desligando sozinha aqui, porque ela não consegue se manter com essa voltagem. A voltagem damp knob counterclockwise, ou seja, anti-horário, para poder fechar todo o controle da cabine. E continua aqui, então, né, nesse checklist. Electrical load reduce, né, para continuar a redução. Gen content, gen field secret breakers, pull. Então, a gente, nessa vez, a gente, em vez de resetar, a gente tira eles mesmos. Ride, bit or hit, secret breaker. Second row, third breaker. Second row, third breaker. Ride, bit or stall hit. Reading light, secret breaker. Third row, second breaker. Third row, second breaker. Reading light. Então, para economizar o máximo, a gente desliga realmente essas outras telas auxiliares, pousa só com a tela do comandante. Add sync. Note, quando a avionics number two switch is off position, the dynamic red line will become fixed to 23,97. Deve ter empurrado no Add sync. Então, a dynamic red line will become fixed at 23,97. A dynamic red line, ela vai subir para o 23,97. Afinal de contas, nós perdemos as informações de temperatura, altitude. Então, a gente perde essas informações do torque cruiser. O torque cruiser bug will become an operative and will not be shown on the IIS and torque indication. Ou seja, esse bugzinho azul aqui, que é o nosso max cruiser, ele vai estar apagado. Battery amps, check. Verify below 45. Então, a gente verifica, por exemplo, aqui, nesse momento, com tudo ligado, né, mantendo o nosso voo de cruzeiro, nós estamos construindo 40 amperes aqui. Então, ele pede para o checklist para reduzir toda essa carga elétrica, desligar todos esses switches que nós desligaríamos aqui, né, todos os equipamentos, radar, enfim, um monte de coisa, e é para ele atingir o mínimo de, digo, máximo de 45 amperes, que é a nossa capacidade de bateria. Lander soon is possible. Essa pane é uma pane que exige uma emergência. Inclusive, ele fala até para referir aqui para o caso de força landing, se necessário. Caso você esteja, por exemplo, sei lá, 100 milhas de distância de algum ponto que você precisa chegar, um aeroporto mais próximo, pode ser que você tenha que considerar uma força landing, porque você provavelmente vai perder comunicação, perder o PFD aqui, porque ele vai começar a cair bastante a bateria. Por exemplo, que nem no caso aqui, ó, nosso Near Shareport aqui, ó, se a gente tem uma pane que nem essa, por ter sido uma pane que ela saltou CD e tal, de repente a recomendação depois de conversar com a companhia seria seguir para São José, por exemplo, ou alternar conforme eles solicitarem. Eu vou deixar o Power Supply Malfunches, então, Red Voltage Low Annunciator comes on Checklist Completed. Quando eu estiver chegando mais próximo da descida, para a gente fazer os briefs e tal, eu volto aqui para a nossa gravação. E esse não é o voo com o melhor visual da empresa, não sei mais qual é. A gente passa bem na região aqui de Angra, mais Paraty, Cubatuba, Ilha Grande, agora ali a Restinga de Jada. Então, estamos voando para Xixique, 40 milhas, e a gente vai fazer a descida por lá. Vamos para o nosso Landing Briefing, Apport Briefing. Vamos abrir o nosso iPad Pro aqui. Para o Jacarepaguá, até a espécie de elevação. Risco de pássaros, muito provável para o ponto de ser fit, a gente está com visibilidade totalmente tranquila, bastante obstáculos, operação registrada por comandante, a gente vai pousar com bastante helicópteros dentro da região da aviação geral também, e risco de identificações. A sequência dos corredores, a gente está coordenando aqui com a frequência livre, aqui na Ival, né? Frequência do setor oeste, a partir de ponta. Caso necessário alternar, a gente coordena com a base de Santos Dumont. Mais alguns eletros operacionais aqui, ó. Decolagem deve ser com shortfield, circuito de tráfego do setor eco, a gente vai pousar na 2.1, então a gente vai fazer esse circuito aqui pelo eco. Decolagem está aí com relação com relação à esteira de turbulência. Mínimo de dois minutos da gente aguardar ali o recomendado, porque tem bastante helicóptero de biturbina. A gente usa o shortfield landing, a gente vai pousar na 2.1, então ingressa pela barra na posição Tijucas de Caricica Pontal. A gente vai chegar aqui por barra mesmo, né? Através da posição Tijucas a gente passa um pouquinho da barra da Tijuca ali e faz o retorno e ingressa na perna do vento da 2.1 lá. O que mais a gente tem de restrição? A gente vai descer então por shortfield, que a gente comentou, até a descida da grid mora. A grid aqui nessa região, acho que está bem embaixo. Aí é isso, quando der visual a gente ingressa a foxtrot, aí a isopontal, para pousar a gente usa a pista 2.1 no caso, né? Para pousar a 2.1, ingressar pelo portão barra e posição Tijucas, que é essa daqui, ó. Então passando nessa região mais alta aqui, a gente segue Tijucas e logo em seguida a barra. Aí segue para a posição pré-ingresso no circuito. O setor whisky é o vagoas e tal, não é o nosso caso aqui. E como a gente vai ingressar por esse setor, né? Essa seria a vegetação que a gente vai encontrar ali. A remetida segue na pura direta aqui, para cima do mar. Lá a gente vai fazer o pouso utilizando shortfield landing. Shortfield landing é obrigatório. Então a gente vai fazer uma revisão aqui do shortfield landing antes da chegada ali para o pouso, antes da descida. A meteorologia a gente já confirmou. Estamos agora com 0.904, apesar de estar operando a 2.1 lá. 29 graus, field of the destination, caso a gente precise fazer órbitas ali de 600 libras. E aí, caso contrário, a gente alterna Santos Dumont ali, que fica mais calmo. Lento está calmo, está bem tranquilo. 10 pés ali, como a gente falou. Então a janela de estabilização vai ser de 510. A gente vai usar o landing, o flap full aqui no caso. Aliás, esse shortfield a gente vai cruzar com 7.8, né? Um pouquinho mais baixo. Caso de remetida a gente vai colocar 2.150 de torque. Então por conta dos 29 graus, né? Está perto dos 30 lá. Nível do mar, 2.150 de torque. Ele já está excelente. Então confirmando 78 nós, o nosso VRF. A carta que a gente vai estar revisando aqui seria o circuito visual lá, né? As cartas já estão conhecidas, já setadas as frequências. A gente vai ingressar por Tijucas aqui, depois a descida. Barra. E aí a gente ingressa na perda do vento aqui para 2.1. Altitude de tráfego lá, só verificar aqui. Categoria Alpha, a gente pode descer até 1.300. E aí o setor Eco somente para executar lá. Isso aqui são só observações de helicópteros e aqui de aeronaves. C2.1 vai entrar por Barra, pelo portão Tijucas. 2.1 então, parece que é Pontal, mas é outro carro. Temos que ficar atento então com paraquedas. A gente tem ultra-leves lá também, instrução e também tem pássaros, que é o que a gente até revisou no aeroporto, sem nada de muito complexo para essa operação de lá. Após o pouso, a gente para na posição Charlie Uno, que é as aeronaves rasa fixa, livrando provavelmente conforme a gente vai levar ou na Charlie, mas provável na Bravo, para a gente poder não usar tanto freio, né? Livra na Bravo, ou na Bravo Uno, ou na Charlie Uno, na nossa posição de parada. Qualquer complicação com relação à pesa de comunicação, a gente vai descer buscando comunicação com o Santos do Mão, para poder fazer pouso lá. O cover a gente revisou, né? Para ingresso no Tijuca e depois Barra. Os mínimos de aproximação lá vai ser 1.300 pés, que é o do próprio circuito. Vamos pousar visual, então a gente não vai fazer nenhuma dessas condições. Pista está seca, vamos usar máximo reverso, full brakes, o mínimo fuel over destination vai ser 600 libras, e aí a gente segue para Santos do Mão ali do lado. Alternando, a gente vai para Santos do Mão, e o Santos do Mão está com essa meteorologia atual, 304 nós, está bem tranquilo também, 10 pés ali de elevação, a gente pousa visual se for o caso lá, a pista também está seca lá no Santos do Mão. Então só revisando aqui, dentro do nosso landing normal procedures, do E-X, short field landing, o Wimic Flaps a gente vai pousar com full landing, airspeed 78 nós, a gente vai usar talvez até um pouco mais ali, com todo o peso, o Power Lever a gente reduz para idle, assim que a gente cria o livrar obstáculos, toca com as trens principais, reduz para beta, usa o brake máximo, usando inclusive, puxando full forward aqui o controle, e o flaps a gente recolhe assim que tocar na pista, para melhorar a efetividade dos freios. estão concluídos aqui o nosso briefing de aproximação, taxi lights, city belts, descent checklist, approach briefing, aparte, passenger signs, on, minimums, 1,300 pits, down to the line, vertical speed, minus 600, vamos a 24 milhas, a gente vai passar um pouquinho aqui dentro de Xoxica, a gente passa um pouquinho para dentro, depois de Barra lá, para poder entrar na posição Tijuca, e aí volta, vamos passando o Xoxica, aqui a gente está passando agora praticamente a posição ponta, que é esse, essa erota aqui, passando pontal ali à frente, aí a gente vai até Tijucas, e aí volta assim, para ingresso no setor eco ali, ASL 5226 turn left heading 041, heading 0, sorry, transition level, set QNH, 1013, QNH set, passing 7100 now, check, below the line, altimeters, 1012 set, QNH set, FATO install heat, off, descent checklist completed, em relação a uma pista aqui, ele forma um ângulo mais ou menos de 45 graus, então quando a gente tiver com a pista 45, a gente entra para dentro do circuito, mantém em torno de 150 nós aqui na descida, para um pouquinho mais próximo do litoral, eu vou deixar o CDI, somente como referência, com a pista 2.1, para a gente ter uma noção do alinhamento da pista, 17 graus já, é air conditioning, on, visual com a pista ali, o jacarelo na frente, também não tem coisas de tráfego, você está vendo que tem esse tráfego aqui, 13500 ali em cima, visual ali, air conditioning, não tem o heading mode ainda, seria uma final direta, está vendo, 030, a gente daria diretamente uma final ali agora, circula por, usei bastante agora, o retorno do sentimento de nós, a gente perdeu a altitude também, uns com 600, uns 700 pés por minuto, e já simpapo, a torre de jacarepaguara está online, mas teoricamente, a gente falaria com ele bem mais no embaixo, não vê o quanto de ansiedade, o cara vai ter de ficar chamando, fazendo força, até ser, sendo que eu estou com a frequência dos corredores, e aí eu chamaria ele, quando estiver ingressando no noverno do vento lá, a gente vai ao speed, minus 700, descendo para 1.300 pés agora, 1.300 set, vamos ver um pouco mais, considerando que a gente estaria passando um IAF aqui agora, nessa distância, propeller set, 45 graus da pista, nós estamos quase no ideal para curvar aqui já, ingressando, 45 graus aqui agora, para dar o alinhamento certinho na pista nova, bom dia, uso 2808, autorizado alinhado, decolar na pista 3, 3, vento de 040 graus, 129, após eu decolar e transfere, reduzir a velocidade, e queimando a altitude também, flaps approach, Oi jacarepaguara, bom dia, você conecta 5226, na perna do vento da 2.0, 5226, 5226, direto, código, o código transponder do seu é 1.1.70, perna do vento, 129, transponder 1.1.70, é a saída visual, o mapa, o mapa hotel Juliet, o mapa hotel Juliet, cotejamento correto, chame para acionamento, A full Landing checklist Full Propeller control lever External lights Ignition Flaps Landing checklist completed Pronto para girar a base 2.1, nós vou conectar 5.2.2.6 5.2.2.6 Azul 152.26 Contact a bridge on 119.10 Ventura 4119.7 Chame livrando Vou chamar livrando a pista 5.2.2.0 5.2.2.0 5.2.2.0 5.2.2.0 5.2.2.0 5.2.2.0 5.2.2.0 5.2.2.2.0 5.2.3.2.0 5.2.3.0 6.3.2.0 6.3.2 6.3.3.1 6.3.3.1 5.3.1 5.3.3.3 5.3.2.3 6.3.2.3 6.3.1 6.3.1 19.0 Route 19, cabelo solto, rumo rei de 2001 Honduras 19,ский burnINA 30,13 71,30 73,7 5.0 km 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 6.0 km Azul 5226 contact approach, on 119.0 124.0 USED Pronto para assinamento, passe ao hotel Juguete Passe ao hotel Juguete, seu assinamento foi autorizado, chame em pronto para ataque Assinamento autorizado Laps up Speed check, flaps up Azul Conecta 5226, seu solo foi às nove da hora, livre sua próxima à esquerda Azul 5226, contact approach on 119.0 Levou à esquerda, solicita a posição bravo 1, Conecta 5226 Conecta 5226 Conecta 5226, acessar que despedida, posição bravo 1 Ente bravo 1, obrigado After landing Levou Levou Emissão Standable power Flaps up Low idle Air conditioning After landing checklist Flaps up Fuel condition lever Low Trims neutral Radar off Transponder Standby 2000 Landing and strobel lights off Fatoh install heat off Annunciator Standby power enough only After landing checklist completed Contact approach on 119.0 Então, a gente saiu na Charlie É a primeira aqui à esquerda então Abravo, onde está o caminhão, onde está o passecimento ali em uma A gente saiu na China 4 0 1 Logo 2 3 2 0 0 0 4 0 0 0 12 12 12 12 12 12 13 13 14 13 14 14 14 12 12 13 Seguimos para redução total do papel da RPM aqui Próximo, com a nossa Ação Separada Ação Obrigado, já te chamo daqui a pouco para o novo acionamento de braço Ação 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 A uma Ação Vamos descer pela porta principal, abrindo a porta de passageiros de carga para poder ventilar ali Pega não pode ser esse pau de carga Coloca junto com o T-STAND PIN Aeronave calçada Abertura de porta de passageiros Quando a van encostar aqui Pra desembarcar, turma Mais uma tábua entregue Bora fazer o retorno agora Um abraço Até mais, pessoal